Bem-vinda e bem-vindo a mais um check-in. Vamos para a Tailândia? Vem conhecer comigo o Hotel Six Senses Yaonoi, que fica no Meira, perto da região de Phuket. O hotel é super exclusivo e tem uma localização ótima para explorar as ilhas do sul da Tailândia. Um lugar ideal para relaxar, com paisagens de cair o queixo e uma comida maravilhosa. Vem embarcar comigo nessa viagem paradisíaca. Check-in, Vogue Brasil, eu, você, aqui na Tailândia. Para chegar até o hotel, eu fui até a marina de Alpogra, localizada em Phuket, num percurso de mais ou menos uns 45 minutinhos. O mar está calminho, a gente está quase chegando na ilha Yaonoi, onde eu fico o Six Senses. Ele acabou de me explicar, o marigueiro, que a gente para o lugar e pega o Phuket para ir até o hotel. Estou feliz, olha que dia lindo! Bem-vindo, bem-vinda ao Six Senses Yaonoi. Bonito, né? Eu vou ficar hospedada na acomodação Hideaway Pool Villa. É um lugar exuberante. Tem piscina e terraço privativos para dar aquela boa relaxada. Aliás, a piscina possui uma borda infinita e esse deck rodeado de muito verde. Aqui, você tem banheiro interno e externo, coisa que eu adoro! E esse aqui é o meu quarto nos próximos dias. Uma das maiores preocupações da rede de hotéis Six Senses é com a sustentabilidade. Aqui também tem uma fazendinha com alguns animais e você pode alimentá-los. Com o olho ninho? Uma graça! Inclusive, no galinheiro, você pode escolher os seus ovos para comer eles fresquinhos no seu café da manhã. Eu acabei de saber aqui do pessoal do Six Senses que, como todas as outras propriedades, eles têm um método de purificação da água. No caso, aqui da Tailândia, do Six Senses e Yaonoi, eles fazem a limpeza da água da chuva. Eles usam essa água tanto no hotel, quanto numa escola local e num hospital local, uma vez que a ilha de Yaonoi tem mais ou menos uns 5 mil habitantes. E, além disso, eles têm também esse projeto em 72 escolas no território da Tailândia. E é claro que essa viagem precisava de um momentinho no spa, não é? Aqui a lojinha do spa, com produtinhos para yoga, yoga, yoga. O spa do Six Senses Yaonoi tem várias salas de tratamentos individuais, com práticas tradicionais de cura que incorporam os elementos da terra, água, fogo e ar. É um espaço lindo e aconchegante, típico da rede Six Senses. Bem gostoso o quarto, cheiroso, é bem bonito o spa. Agora eu vou dar uma boa relaxada, porque a nossa viagem está apenas começando. E claro que o hotel também tem experiências gastronômicas incríveis. E é pra lá que eu vou te levar agora. Eu estou aqui no The Chef's Table. O que é isso? Exatamente o que vocês estão vendo. Eu sentada em frente com a chefe que vai cozinhar pra gente sete pratos tailandeses. Quero tudo, vou levar a chefe embora comigo. Estou tentando não comer tudo dos pratos, mas não estou conseguindo. Descobrir os segredos culinários do chefe enquanto ele prepara o seu prato diante dos seus olhos tornou essa experiência única. E eu nem preciso dizer que todos os pratos estavam deliciosos. Uma das experiências que o Six Senses Ianoi oferece é o passeio até Pippi Island. Pippi é um dos destinos mais famosos do Mar de Andamão, que fica nas costas do Oceano Índico Oriental. Uma das paradas é a Bamboo Island. Água bem clarinha aqui na Bamboo Island. Uma ilha que recebe visitantes do mundo todo o ano inteiro. Tamanho a sua perfeição. Adoro água azul turquesa como essa. Muito bonito. Aqui é o que eles chamam de Alagoa. São essas pedras gigantescas no meio dessa água verde esmeralda. A segunda vez que eu venho, estou novamente pressionada. Bom isso, né? O café da manhã dos Six Senses geralmente é incrível. E aqui no Ianoi foi um show à parte. Tantas opções que foi até difícil escolher o que eu ia experimentar primeiro. Acredita? Você pode escolher seus ovos diretamente da fazendinha. Todas as opções são deliciosas e com cardápio variado para agradar todos os gostos. Ah, e o café da manhã está incluso na diária. Tem até um sushizinho para quem quer. E aqui dentro dos Six Senses Ianoi você também pode fazer comprinhas. Dentro da loja você encontra vários artesanatos locais e tem de tudo. Acessórios, inclusive infantis, roupas e calçados. Ah, adorável isso, hein? Os ovos. Olha que lindas essas bolsas de palha coloridas, muito bem acabadas. Esse aqui é um tuk-tuk vintage antigo que eu vou pegar para dar uma volta pela ilha de Ianoi. Ventinho gostoso. Está muito quente aqui esses dias e não tem muita brisa. Então, o tuk-tuk barco é a pedida certa. Aqui é a lojinha onde você pode comprar peças com a técnica Batik, que é o tingimento em tecido artesanal, usando a cera para criar as estampas. Primeiro de tudo ela falou para a gente colocar água. Meu elefante feliz, cor de rosa. E o melhor da técnica Batik é que todas as pesas são exclusivas. Vamos passear? Sair de barco hoje, passar o dia inteiro nessas águas. Vamos lá. Eu estou em Hong Island, uma ilha que só é acessível por meio de barco e faz parte de um arquipélago fantástico no mar de Andaman. As ilhas são desabitadas e possuem um mar calmo, areia branquinha e muitas espécies de animais. Você acredita que esse menino fica ali mais ou menos uma semana cuidando dos ninhos dos pássaros? Uau! Aqui, no meio do nada, perdido nesse mar. A gente pensa assim, numa sensação de plenitude. É muito grande, é muito forte. Os olhos não cansam de olhar, não cansam. Parece que é tudo igual, mas não é. Agora a gente vai entrar numa lagoa. É assim, parece que são as pedras, parece que é só pedra. De repente eles fazem uma curva e tem uma lagoa assim, verde, calma, deliciosa. O que torna o lugar ainda mais especial é que algumas ilhas possuem altos penhascos de pedra calcária que foram esculpidos pelo vento durante milhares de anos. É uma paisagem realmente incrível. E é claro que num paraíso desses, com essa água morninha, eu não poderia deixar de dar um mergulho, né? A gente vai entrar numa caverna, então isso é necessário. Fui. 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 Uma boa pedida para o almoço é o restaurante Ban Rin Nam que fica na ilha em frente aos 600 Yanoi com uma vista privilegiada para a praia de Patong Para quem faz um passeio de barco e quer experimentar uma comida local essa é a pedida Aliás, uma ótima pedida Vocês acreditam que isso aqui é um camarão? Eu juro que eu achei que era maluco Ali um crab normal e aqui é o crab azul E essas foram as minhas escolhas A comida assim, dos deuses de maravilhosa, juro Essa é, provavelmente a piscina com a vista mais fotogênica da Tailândia É ou não é um paraíso? Minha viagem pela Tailândia chegou ao fim Foi uma experiência transformadora descobrir e redescobrir alguns lugares daqui O Hotel Six Sands Yanoi é aquela pedida perfeita para você que quer ir atrás de um descanso merecido mas que também não abre mão de boas aventuras Tudo isso regado a uma boa gastronomia sustentabilidade ambiental e social pessoas extremamente acolhedoras e paisagens dignas de cinema Voemos! Tchau!